alô meu povo bem vindos ao meu canal hoje estou aqui na loja Dollar Tree e vou mostrar um pouco dessa loja pra vocês onde os produtos custam apenas um dólar então sobe um pouco a tela se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito compartilha esse vídeo curta e vem comigo entrando aqui na loja essa é a nossa visão geral do estabelecimento eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui de cada mercadoria que é vendido nesse Dollar Tree que vai desde materiais escolares usa objetos de decoração ele já olhou para alguém e pensou o que passa na cabeça dela gente esse primeiro corredor aqui ele é dedicado a itens de decoração para festa de aniversário então se você vai comemorar o aniversário de seu filho marido ou até mesmo seu aqui você encontra folhas de mesa talheres os pratinhos descartáveis e tudo custa apenas um dólar então é uma forma de você comemorar o aniversário do seu familiar ou amigo e mesmo assim economizar bastante até mesmo tem aqui a caixinha com velas 12 peças por apenas um dólar e possível encontrar também os sorrinhos mais personalizados ou mais bonitinhos também por esse valor de um dólar se você procura também aqui algumas algumas peças para decorar sua mesa e colocar alguns petiscinhos também tem aqui por apenas um dólar e se optar por um jantar mais sofisticado tem essas réplicas aqui de talheres gente é muito parecido com metal. Ninguém percebe, visualmente falando, que isso aqui é plástico. Muito bacana. Olha, vem o tecido para armazenar os talheres. É muito bacana mesmo. Tem aqui o suportezinho para colocar o guardanapo. Aqui no mesmo corredor a gente já encontra o chapéuzinho de aniversariantes. Aqui o famoso língua de sogra no Brasil. Tem aqui também apitos, tiaras, varinhas mágicas. Uma infinidade de objetos, utensílios, itens para decoração que você pode comprar para decorar a festinha que você desejar organizar. E a maioria deles vem em formato de kits. Esses troféizinhos aqui, 6 por 1 dólar. Os aviãozinhos. Esse saxofone. O kitzinho de 6 por 1 dólar. Temos aqui os copos também. Cada copo custa apenas 1 dólar. Então se você quer fazer uma festa temática, o que não vai faltar aqui é a opção para você escolher e decorar a sua casa da melhor forma que você desejar. Eu estou aqui em uma parte que quem tem casa gosta muito, que é a parte de taças. Você tem aqui alguns itens para poder comprar e tudo custa apenas 1 dólar. Então você pode optar por levar um jogo de cada cor que o preço será o mesmo. 1 dólar a unidade. O material é muito resistente. Você não vai se arrepender. Olha o tamanho desses copos aqui para tomar chope. Também custa apenas 1 dólar. E ele é muito pesado, gente. Isso aqui é vidro mesmo. Não é plástico. Nesse corredor aqui a gente já encontra uma infinidade de opções para crianças. Brinquedos. Algumas bonecas. Aqui tem algumas fadinhas. Algumas bonecas. Cavalinhos. Essa boneca aqui, ela é que a gente brinca, que parece a pepita. Olha a boneca sereia, os pomponzinhos. Que aqui é muito utilizado de brincadeiras para as crianças. O kitzinho com alguns brinquedinhos também. Alguns pôneis de brinquedo. Também é muito popular aqui nos Estados Unidos. Se você já quer estimular a sua filha desde cedo, ser um mestre cuca. Já tem um aventalzinho aqui para você comprar. Tem a touquinha. Também só custa 1 dólar. Os brinquedinhos aqui. Esse óculos. Super divertido. Custa apenas 1 dólar também. Tem algumas roupinhas que dá para ser usado em festas temáticas. Algum tipo de fantasia. As perucas também custa apenas 1 dólar. Para meninos aqui, a gente já tem algumas armaduras. Para você usar em uma festa fantasia. Máscara. Espadas. Carrinhos. Brinquedos. Revolvers. Os bonequinhos. Então assim. Uma infinidade de brinquedos. E qualquer peça dessa. Custa apenas 1 dólar. Você vai brincar. Com preço super em conta. Já nesse corredor aqui. É possível encontrar. Proteção para celulares. Aquelas películas de vidro. Capinha de celular. Capinha para celular. Canetas. Cabos para recarregar celular. Você encontra fones de ouvido. Uma infinidade de fones de ouvido. Encontra aquela pecinha que encaixa no seu automóvel. Para fazer a recarga do seu aparelho. Tês. Lâmpadas. Disjuntores. Uma infinidade de peças aqui. Também por apenas 1 dólar. Se você quiser comprar lanterna. Você também vai encontrar. Aqui por apenas 1 dólar. Luvas. Algumas ferramentas. Você também encontra aqui por 1 dólar. Aí se você quiser comprar aqui. Rolo. Pincel. Gente. É uma infinidade de itens aqui. Por 1 dólar. Cabides. Você compra 3 cabides. E paga apenas 1 dólar. Muito barato mesmo. Aqui é muito popular. O organizador de gabinetes. O pessoal compra esses materiais aqui. Para poder guardar papéis. Guardar itens de cozinha. Documentos. Aqui é um tipo de plástico. Aqui é um tipo de plástico com velcro. Para poder guardar toalhas. Tudo isso aqui por apenas 1 dólar. E aqui é o mais bacana. Eu não sei a qualidade, né? Mas você compra aqui esse ossinho para cachorro por 1 dólar. Tem aqui alguns petisquinhos também. Tudo por 1 dólar. Até mesmo para os animais você vai trazer alimento barato e de qualidade. Fações. Vasilhinhos para eles se alimentarem. Os potesinhos. Tem aqui algumas whiskas. Petiscos. Enfim. Muita coisa mesmo. E tudo por 1 dólar. Nesse corredor aqui a gente encontra algumas colônias. Perfumes. Tudo por 1 dólar. Loções pós banho. Sabonetes. Shampoo. Condicionador. Tinta para cabelo. Esponja para tomar banho. Algodões. Gente, lencinhos. Para poder limpar o rosto. Toalha de banho. Sabe? Tem produto para acne. Tudo por apenas 1 dólar. É a opção que não falta. Até mesmo para as crianças você também encontra aqui. Itens em geral muito baratos. Esse shampoo aqui, ó. Na verdade ele é 3 em 1. Ele é shampoo, condicionador. A gente usa ele. Pensa num produto bom, cheiroso e que deixa o cabelo muito macio. Eu super indico esse. Para mulher que deseja mudar o visual também tem tintura para cabelo. Eu não sei dizer se é bom a qualidade. Mas que é barato é. Pois custa só 1 dólar. Aqui tem mais produtos para pintar cabelo. Então assim. Até mesmo esses itens aqui estão super em conta. Nesse corredor aqui é o corredor que a mulher vai adorar. Você encontra uma infinidade de cores de esmaltes que também custam tudo apenas 1 dólar. Tem pinça para poder sobrancelha, unhex ou cortador de unha. Não sei como vocês chamam aí na terra de vocês. Lixa de unha. O kit de esmaltes. 2 peças por 1 dólar. Você tem unha em gel, espátula para remover cutícula, escovinha para fazer unha. Tem aqueles adesivos que você colhe em unha. Já vem a unha pintadinha aqui pronto para ser utilizada. Aqui é tão popular e barato que geralmente as pessoas quando querem sair, vem nessas lojas, compra as suas unhas portiças e já coloca. Chegou em casa, retira e joga fora. Tem aqui também os cílios, os portiços. Algumas maquiagens, rímel, batom, as paletinhas. Também custa apenas 1 dólar. Batons. Tem aqui os pincéis também que custam apenas 1 dólar. Então é uma infinidade de variedade. Para quem quer ficar mais bonita e pagar super barato. Aqui para você que quer cuidar da pele, você vai encontrar inúmeras opções de produtos. Removedor de acne, produtos para pele oleosa, máscaras para remover acne. A gente encontra desodorantes, presto a barba, uma infinidade de produtos que custam apenas 1 dólar. Aqui desse lado também nós temos alguns medicamentos também que custam apenas 1 dólar. Vitamina, vitamina, 1 dólar. Tem separador de medicamentos que eu não indico usar ele porque ele contribui para que o medicamento perca sua eficácia. Medicamentos por 1 dólar também. Gente, é uma infinidade de itens aqui que você compra por apenas 1 dólar. Esses três pacotinhos aqui de lenços também por 1 dólar. Aí eu pulei esses dois itens aqui. Teste de gravidez por apenas 1 dólar. E esse aqui é um teste para saber se a pessoa consumiu drogas recentemente. Também por apenas 1 dólar. Esse corredor aqui é o paraíso das crianças, onde você vai encontrar inúmeros doces que custam também apenas 1 dólar. Gente, doce aqui é o que não falta. Balinhas, chocolates, pastilhas. É muita variedade. Muita mesmo. Olha, isso é uma delícia. Isso aqui eu não gosto. Mas vende muito. Olha o tanto. Eu amo esse doce aqui. Gente, é uma delícia. É que a gente tem mais variedades de doces. Tem bolacha. Bolacha de Oreo por 1 dólar também. Tem bolinho. Muita coisa. Esses cocos aqui são uma delícia. Tem essa barra de cereais aqui. 6 unidades por apenas 1 dólar. Essa bolacha também é Greta. Que é uma delícia. Custa apenas 1 dólar. Então, tem muita coisa aqui pra você comprar. É o paraíso das crianças. Esse corredor aqui é pros viciados em casa. Tem uma variedade de vasilhas, panelas. Tudo por 1 dólar. Olha, aqui vem um kit. Duas vasilhas por 1 dólar. Esse escorredor aqui de macarrão tá saindo por 1 dólar. Temos copos, garrafinhas. As tigelinhas pra criança. Por 1 dólar. Canecas por 1 dólar. Olha, que gracinha é essa. Olha essas. Muito bonitas. Gente, aqui é um pouco ainda da decoração de outono. Então, olha essas canecas aqui. Que linda. E são de porcelana. Olha essas tigelinhas aqui também. Que gracinha. Dá pra você comprar e fazer o seu joguinho em casa. Os pratos. Lindíssimos. De qualidade. Também por apenas 1 dólar. Essas tigelinhas aqui, ó. É vidro. Essas tigelinhas aqui também são vidros. Esses portos são vidros. Então, assim. É muito bonito. E super barato. Aqui você monta a sua cozinha facilmente. Esses copos aqui pra tomar o whisky. Também vidro por apenas 1 dólar. Essa taça. Que gracinha. E é vidro também. Dá pra você fazer o jogo. Também custa apenas 1 dólar. Olha essas taças. Que gracinha. Essa na cor verde. Muito bonito. É uma infinidade de opções pra quem gosta. E ter vontade de montar uma cozinha muito bonita. Essa é a parte de frios. Aqui do Dollar Tree. Onde todos esses itens aqui. Gelatina, iogurte, manteiga, sorvete. Qualquer itens desses. Também por 1 dólar. Eu sei que é meio repetitivo. Vou ficar falando toda hora. Quanto custa. Mas eu tô repetindo. Que é pra vocês verem. Que realmente. Qualquer coisa que vocês forem comprar aqui. Não importa que item seja. Vai custar apenas 1 dólar. Olha. Essa refeição maravilhosa. Sorvetes. Sorvete por 1 dólar. É uma variedade imensa. Gente. Esse corredor aqui é dedicado. Pra produtos de higiene. Você encontra aqui uma variedade de produtos. Marcas. Que custam também 1 dólar. Pra lavar roupa. Pra amaciar roupa. Desinfetar banheiros. Sabe. Lavar louça. Quase um litro. Rende muito mesmo. E custa apenas 1 dólar. Sabe. Variedade. Que é o que mais tem. Olha. Muito utilizado esses produtos aqui. Antibacterianos. Pra desinfetar. Pra limpar. Esse aqui é pra limpar janelas. Vidros. Enfim. É uma variedade. É um leque de variedade. Se você encontra aqui. Também. Pra essa parte de limpeza de casa. Põe. O estoque aqui tá um pouco vazio. Mas em breve eles vão repor. Mas vende muita coisa mesmo. E eu super indico a maioria desses produtos. Galera aí eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Desde já eu agradeço pela audiência. Peço você pra subir um pouco a tela. Se não é inscrito no meu canal. Se inscreva agora. Curta esse vídeo. Compartilhe com os amigos. Um beijo. E até o próximo. Tchau. Tchau.